Vem ver o mar Ah, como é bom sentir essa brisa Esse cheiro, delícia, esse gosto de amar Vem, senta aqui Olha esse céu, o azul dessa tarde O sol já me arde, cumpriu o seu papel Essa paz Sem preço Ainda lembro do seu jeito no nosso começo Nessa vila Nossos beijos Como um cenário A noite cai Tudo se fez tão perfeito Como aquela onda que leva e traz Como aquela onda que leva e traz Vem ver o mar Ah, como é bom sentir essa brisa Esse cheiro, delícia, esse gosto de amar Vem, senta aqui Olha esse céu, o azul dessa tarde O sol já me arde, cumpriu o seu papel Essa paz Essa paz Tudo se fez tão perfeito Como aquela onda que leva e traz E traz Tudo se fez tão perfeito Como aquela onda que leva e traz 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 E traz Das säger Asso 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto